Vem aprender a fazer esse lindo quadro com folha de ouro, folha de cobre e abstrato. Tintei o fundo do meu trabalho com uma tinta acrílica preta e marquei o local onde eu ia colocar a folha de ouro. A gente usa esse verniz mordente, que é o que faz colar a folha. É muito fácil de passar. Pega um pincel velhinho e passa em toda a superfície. Depois espera secar uns 10, 15 minutos, até ele ficar grudento. Você põe o dedo assim em cima e você sente que ele já está grudentinho. Aí, com a mão bem seca, inclusive eu gosto de passar um pouquinho de talco, você começa a colocar os pedaços de folha de ouro e folha de prata. Em qualquer lugar que tiver com a cola, ele vai pegar. Encostou, colou, não sai mais. Aí, vocês vão espalhando. Eu coloquei primeiro a folha de ouro e depois vim com a folha de bronze. E fui colocando nos pedaços que sobraram, que eu queria intercalar as duas, a folha de bronze. É um trabalho bem simples e como vai ter a textura por cima, eu não me preocupei muito com o acabamento nesse momento. Só cobrir todos os lugares com folha e depois com um pedacinho de papel higiênico ou um pano bem macio, você vem passando por cima e tirando todos os pedacinhos que sobraram e que não colaram, tá? Aí, o trabalho pronto. Quem quiser pode passar uma goma laca. O próximo passo é fazer a textura. Pra fazer essa textura, eu usei massa corrida acrílica, não a de PVA. De PVA é de interiores, né? Mas essa massa corrida acrílica, ela não racha, ela é uma massa pra exterior, então ela é melhor pra ser usada. Você pode também usar pasta de modelagem de artes. Em qualquer casa de arte, você encontra essa pasta de modelagem. Aí, você vem com uma espátula, já aplicando. Eu já mostrei isso em vários vídeos pra ficar essa textura bem bonita. No fim desse vídeo, eu vou deixar outros links de vídeos que eu explico como fazer esse trabalho, tá? É sempre bom você trabalhar com a espátula de deitado pra fazer isso, ó. Eu coloquei um pouquinho também de massa no meio do trabalho pra dar uma interferida. Apliquei em todos os lugares e deixei secar bem. Eu deixo secar de um dia pro outro. Aí, eu peguei as tintas acrílicas que eu queria usar, que é o HAL Amber. Eu trabalhei com tons de marrom, né? HAL Amber, HAL Siena, Sépia e o vermelho, o óxido transparente, que é uma tinta que eu gosto bastante. Com o pincel e com a superfície molhada, eu dei uma espreiada na massa corrida, com ela bem seca, eu passei as cores. O HAL Siena por dentro e nos cantos, esse tom de sépia mais escurinho. Agora, vocês estão vendo em tempo real, porque em alguns pedaços do vídeo, eu tô adiantando pra não ficar também muito longo, né? Então, você vem com a esponja dissolvendo, se a tinta tá começando a secar, molha um pouquinho na esponja e passa de novo. E vai dando umas batidinhas pra misturar o HAL Siena com o sépia, que eu queria deixar toda a superfície, toda a parte externa mais escura e a parte interna mais clara. Depois que eu trabalhei com essas duas cores, foi a hora de entrar com esse óxido vermelho transparente, que é uma cor que eu uso bastante. Passei também com o pincel e depois fui espalhando com uma esponjinha. O importante é você deixar uma camada e outra secarem, porque senão você acaba misturando todas as cores e elas ficam uma cor só, em vez de ver vários tons, né? E eu gosto de deixar secar e ir passando camadas sobressalentes, porque quando ela seca e você passa outra camada, é o que dá profundidade no trabalho. Uma camada só, ele fica muito na superfície, muito leve. Outra coisa que eu gosto de fazer é pegar um paninho limpo também, molhar na água, que nem eu tô fazendo agora, e limpar alguns pedaços também, porque daí a parte de baixo fica escura e a parte de cima fica clara. Agora eu já tô passando a segunda camada de cor em cima do trabalho. Lembra que eu sempre deixei secar entre uma mão e outra, tá? E assim vai continuando. Eu vou passando uma cor, vou passando outra. Fui escurecendo todas as laterais do trabalho, que eu queria que ele ficasse escuro. Essa parte é bem livre, vocês vão fazendo conforme vocês vão sentindo. Por isso que é legal, na hora que você faz a textura com a massa, você deixar ela com profundidade, para as cores acabarem aprofundando, né? Elas entram nos buracos. Agora eu tô passando um sépia, um tom amarronzado, em toda a borda exterior do trabalho. E também misturando com as outras cores que eu já tinha passado, né? Não misturando para transformar numa cor só, mas para suavizar a borda entre uma cor e outra. E sempre deixando secar para passar a próxima de mão. Esse trabalho, na verdade, eu passei umas três demãos de cor, né? Além de todo esse trabalho, além de todas essas cores que vocês já viram, eu resolvi colocar um pouquinho de purpurina em cima do trabalho. Aí eu vim com o pó de purpurina, aplicando em vários locais, que eu achei que precisava ter um pouquinho mais de dourado. E para dissolver essa purpurina, porque só o pó, como o meu trabalho estava seco, ele não ia fixar. Eu peguei um pouquinho de goma laca com pincel e fui passando por cima da purpurina. Isso fez com que ela se dissolvesse e fixasse no trabalho. Vocês podem muito bem também pegar purpurina, misturar com a goma laca fora e daí ir passando com pincel. Mas eu quis espalhar ela por toda a superfície e agora vim passando alguma laca só para fixar o trabalho. E assim que ela secou, eu voltei com um tom de preto para escurecer um pouquinho mais toda a lateral desse trabalho que eu queria que ficasse um pouco mais escuro. Mas vocês vão vendo, quanto mais camada você vai passando, mais rico vai ficando o trabalho e mais profundidade você vai tendo com ele. Às vezes eu aplicava com esponjinha e às vezes eu aplicava com pincel. Quando você vai usar o pincel, você usa ele de lado, que é para ir pegando a cor só na parte de cima, porque de profundidade ele já estava bom. Então, eu queria só que a parte de cima da minha textura ficasse com um pouquinho mais de cor. Então, eu fui aplicando as mesmas cores que eu trabalhei desde o começo nessa peça, né? E assim que secou, eu vim com uma mão de preto e apliquei o preto dando a finalização do meu trabalho. Quem quiser, depois do trabalho todo pronto, só para vocês verem uma coisa, o preto também eu fui aplicando com a esponja, mas bem delicado, com a mão bem leve, para ficar só por cima mesmo do trabalho e não aprofundar nas rachaduras dele, né? E aqui está o quadro pronto. Espero que vocês tenham gostado desse trabalho. Qualquer dúvida, é só me perguntar aí nos comentários, tá? suzaneasbeckart.com Tchau!